Eu não vou falar nada dos pilotos não, galera. Tem que parar de ficar criticando o piloto, tá ligado? Porque quem manda é o Uami. Ele é o dono da conta, cara. Ele é quem decide se o cara vai jogar ou não na conta. Não adianta ficar falando, ah, o cara é FK, o cara joga mal, sei lá o quê, tá ligado? Só quem decide é o Uami. A força do Uami, a força do time do Uami é botar todo mundo junto, né? Tem muita conta. Ele é tipo o Geo era, tá ligado? Só que o Geo nunca conseguia botar todas as contas no mesmo server porque ele ajudava os outros servidores, né? Ele tava sempre pra todo canto. Tipo, aquele tempo que eu joguei junto com o Minerete lá, a gente ganhou tudo, pô. E era só eu e o Minerete. Não tinha nem a Stauista do Geo, né? O Geo tinha o quê? Umas 10 Stauista forte, pô. Mas nunca jogava com a gente. Cara, quando eu joguei junto com o Minerete, eu e o Minerete... Eu acho que eu e o Minerete junto, a gente nunca perdeu... A gente só perdeu aquele castelo no NA2, pra falar bem a verdade. O único castelo que a gente perdeu, mas aquilo lá, era enganhável, tá ligado? Impossível ganhar, pô. Não tinha como... Foi jogando contra o HASH lá, né? Tipo... Jogou contra o Korda do SA de massa. Era muito mago, o Taúista. E era eu e o Minerete só ali. O time não conseguia fazer nada, pô. E os caras, tipo, tinham uma vantagem numérica também, né? Os caras tinham, sei lá, 30 pessoas a mais do que a gente no castelo, pô. Aquele castelo foi triste, porque... Eles tinham quebrado a porta do castelo em 5 minutos, cara. E a gente não ganhou. Se tivesse lotado no cristal, dá pra ter ganho. Não sei se vocês lembram desse. Preocupado em comprar conta cheia de fake power. Até parece que ele vai se preocupar com gente de play de piloto. É... Não tem por que se estressar, não, galera. Não tá... Todo mundo tá jogando em uma conta forte. Tem que pensar nisso, pô. Poderia ser muito pior. Poderia tá faltando conta. THZ ficou dois meses sem jogar, por exemplo. Na época do gel aí, porque não tinha conta. Eu acho que esse lance de ficar criticando aí é muito ruim, mano. Se o cara joga bem ou se o cara joga mal, mano. Tanto faz, tá ligado? Nem sempre dá pra jogar bem, né? Nem todo mundo joga bem. Até quando tá ganhando o povo reclama, exatamente. Ah, cara. A realidade é que, tipo, se o cara joga clicando na conta ou se ele... Tem várias coisas que faz o cara ser um pouco diferenciado como piloto, né? Por exemplo, o cara usar uma bind pra essas poções aqui, tá ligado? O cara, ele não ter que clicar nessas potes aqui, já é um avanço grande. Mas tem gente que não faz, pô. E tá certo, pô. O Miro, ele não é um jogo tão individual, não, cara. O individual faz muita diferença. O cara tem uma... Se o cara tá pilotando uma conta muito forte, o cara joga muito, ele faz muita diferença. Só que o jogo é do coletivo, pô. Piloto é mais confiança e tal do que qualquer coisa. Se pega os pilotos do SA, por exemplo, aí. Cara, tenho certeza que os caras são muito bons, né? Esses pilotos aí que, tipo, zoaram a conta dos donos aí, pô. Venderam a conta. Teve vários casos aí, né? Aposto que os caras jogavam bem pra caramba, pô. Mas o que adianta? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.